No minuto de reflexão de hoje, nós daremos continuidade aos ensinos e as orientações deixadas pelo nosso profeta Santo Irmão Aldo. Em certa ocasião, ele, Santo Irmão Aldo, disse, o apostólico, ele não pode ser descuidado, tem que ter um espírito forte e inabalável. Este ensino dele, Santo Irmão Aldo, nos faz meditar a respeito da nossa condição espiritual. Nós não podemos se abalar com as lutas, com as dificuldades que temos, mas precisamos ter um espírito forte, um espírito com as qualidades, com as virtudes do Espírito Santo de Deus, para que possamos vencer, para que não fiquemos pelo caminho. Por isso ele disse, precisam ter um espírito forte e inabalável. Pense sobre isso, prezado ouvinte, e tenha uma excelente semana com as bênçãos dos céus.